A SAF do esporte pode acontecer, Nicolas? Pode. O presidente do esporte tem interesse em que a SAF ainda entre no esporte? O esporte realmente, né? Mude o estatuto, né? Tem uma reunião com o conselho, passe com a elaboração de todas as coisas pra se formar um a SAF? Tem. É possível. O presidente do esporte já deu inúmeras entrevistas que pode sim. Mas nesse momento, não. Não tem nenhuma reunião. Acabei de conversar com o presidente Yuri Romão do Esporte Clube do Recife, presidente em exercício no esporte. Ele voltou de viagem. A notícia que saiu no Twitter é que ele estaria em São Paulo em uma reunião com, né, talvez uma empresa que não tinha investido e não investe tanto em futebol, mas que queria comprar um clube brasileiro. Ele pode ter que ir nessa reunião? Eu não sei. Não coloco minha mão no fogo em canto nenhum. Mas eu conversei com o Yuri Romão agora, perguntei via WhatsApp. Ele me mandou uma localização. Ele está em Recife nesse exato momento, né? Falou, né, realmente que teve essa viagem, mas agora está no Recife. É muito bom, né, e a gente colocar aqui para vocês que independente de tudo, o Esporte Recife, o Esporte Clube Recife é um clube grande, ou melhor, gigante. Tem uma das maiores torcidas. O Esporte no ranking aí é maior que o Fluminense e o Botafogo em torcidas. Então isso já diz muito quando o Esporte estiver pronto para virar uma SAF, que não é rápido assim, que não é simples assim, né? O Bahia está virando SAF aí, mas não assinaram ainda, porque estão conversando. O presidente Belletane, que hoje ainda está no Bahia, foi lá para o Manchester City conversar realmente lá com os donos. Ainda está vendo, teve reunião, não é simples. O Botafogo até assinar com o John Texto, não foi simples. E por que o Esporte será? E por que o Esporte seria? Não é, não é. Tirem da cabeça que a SAF vai chegar aqui e dizer assim, olha, estou com 400 milhões para comprar. Toma aqui, e aí, pronto, amanhã já contrata a gente? Amanhã já paga a dívida? Não é assim, não é assim. Então por isso que tem que manter-se a calma quando falar em SAF, quando a gente falar em clube e empresa, principalmente com o Esporte Clube do Recife, que tem alguns problemas para virar, né? Como todos os outros times estão tendo e estiveram antes de assinar. Então a gente tem que ter cuidado. O Iri Romão foi simpático, muito obrigado pela resposta, presidente. Que Deus possa abençoar o Senhor. E ele disse, olha, não, então eu estou aqui em Recife, mandou a localização e não tem nada de notícia de hoje. Ele pode ter ido conversando ontem? Pode, não bota a mão no fogo com ninguém. Não é informação minha. Mas saiu essa informação do Twitter e eu simplesmente fui atrás, né? A gente tem esse dever de ir atrás das informações com pessoas ligadas ao Esporte Clube do Recife. Nesse momento não tem nada, né? Segundo o presidente do Esporte, Iri Romão. Ele pode estar desfistando, Nicolas? Não sei, cara. Eu não vou dizer que pode porque eu vou acreditar na palavra de um homem, né? Ele colocou isso para mim. Não, eu estou em Recife. Estou no Recife. Mas ele já demonstrou interesse em outras entrevistas que sim, conversa com os bastidores, conversa com o presidente do conselho para que o Esporte mude o estatuto primeiramente, né? Consiga mudar o estatuto para poder ficar à disposição de virar uma safra. Ele disse que até o fim do mandato dele, ele quer ter essa importância, quer ter essa missão dentro do clube. É por isso, claro, que conversas vêm, conversas vão. E a gente sabe muito bem, por o Esporte ser o clube que é, pelo Esporte estar numa região do país que é muito boa, por o Esporte já ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, você ter dois títulos nacionais, para o Esporte ter três Copas do Nordeste, por aí vai, para o Esporte ter o seu torcedor, que é a maior do Nordeste, é óbvio que vai despertar o interesse de várias pessoas, mas no momento que o Esporte estiver prontinho, estiver todo arrumadinho para receber, porque não adianta chegar agora, ver ali, vai demorar muito, se demorar muito, vamos embora, entendeu? Então, assim, tem que estar ajeitado, né? Vai ter a gente que fala aqui no Nordeste, no Recife, tem que estar ajeitadinho, pô, ele está todo alinhadinho para receber uma safra, entendeu? Então, tudo bem? Espero que tenha chegado em vocês também aí esse vídeo e o que eu quis passar, tá bom, gente? Gente, ó, cheiro no teu coração, muito obrigado, tá? Ótima sexta-feira e hoje sextouro. Ué? Vai para onde hoje, hein? Quem for o negócio aí, liga. Dá uma hoje, dá uma, pô. Sexta-feira, vambora. Deixa o like, se comenta bastante. Obrigado, tá bom, João.